Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo de finalização aqui pro canal, que eu sei que vocês amam e sempre me pedem vídeo de finalização. Ignorem essa toalha toda suja de maquiagem, é que eu tava passando um rebocuzinho na cara, né minha gente? Porque não estava nada agradável. E aí eu digo, vou passar uma makezinha só pra disfarçar as imperfeições. Nem sei se ficou muito boa, né? Porque eu não sou maquiadora. Quero pedir desculpa também pela minha voz, né? Eu estou gripada, tô me recuperando já, graças a Deus. Mas ainda tô com a voz meia fanha, né? Como vocês viram aí no título do vídeo, né? Hoje eu vou estar imitando a finalização da Graciele Junqueira. Eu já vi vários vídeos como esse, né? Imitando finalizações. E eu amei esse tipo de vídeo e resolvi trazer aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu escolhi a Graciele Junqueira porque eu achei o cabelo dela muito parecido com o meu. Eu vou mostrar ela fazendo, gente, a finalização dela no cabelo dela. E depois vou vir reproduzir a finalização no meu cabelo. Eu espero muito que vocês gostem do... Creme de textura mais grossinha e gel de farmácia mesmo, tá? Eu não vou usar muito gel. Esse gel aqui a gente não pode ficar usando direto no cabelo. Então, gente, como vocês viram, né? Aí no vídeo que eu mostrei pra vocês, a Graciele vai estar finalizando o cabelo dela com um creme de textura grossa e um gel de cabelo. Eu não tenho gel de cabelo aqui em casa. Eu vou estar usando esse aqui, Potão do Amor, que inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal usando ele, certo? É muito bom, super recomendo. E vou estar usando também o ativador de caixas da Sala Online, certo? Eu estou gostando muito de fazer essa junção, essa misturinha de creme de pentear com ativador de caixas, que é pra realmente ativar mais os caixas e ficar aquela finalização, né, bem definida, do jeitinho que a gente gosta. Uma linha retinha. Isso aqui, na hora de finalizar, ele seca desse jeito que ficou horrível. Então, eu vou meio que balançar a linha do meio. Eu vou deixar a divisão deste jeito, tá? Vamos dividir essa parte aqui em duas. Essa finalização é muito boa, tá? Pelo menos meu cabelo ficava maravilhoso quando eu usava. Vamos ver agora nos dias atuais. Vou prender aqui. Um branquinho mesmo. E fazer a mesma coisa do outro lado. Essa parte aqui eu vou colocar uma xuxinha só. Já desembaracei meu cabelo aqui. Já tá todo desembaraçado. Agora eu vou fazer a divisão que ela faz. Ela faz bem diferente, né? Não deixa tudo, né, por um lado. Faz um zigue-zague, sei lá. Vamos ver o que vai dar, minha gente, essa finalização. Deixa eu ajeitar vocês aqui. Aí ela faz assim. Pega essa parte do cabelo. Minha gente, será que isso vai dar certo? Eu invento cada coisa, viu? Eu nunca separei meu cabelo assim. Ela faz assim. Enrola, né, pra fazer a separação. Vamos lá. Faz a mesma coisa do outro lado. Prontinho. Ela divide, né? No meio. Pra começar um lado e depois o outro. Ela não desembaraça não, né? Mas eu vou desembaraçar com o peito, porque foi um malzinho aqui, viu, minha gente? Pronto, deixa eu ver o que ela faz mais. O que a gente vai fazer? A gente vai passar primeiro uma mão de creme aqui nessa mecha inteira pra não secar. E, gente, eu vou usar muito até hoje, porque o meu cabelo necessita de bastante creme. E aí eu vou usar, ó, uma camiseta velha de algodão pra tirar o excesso da água e do creme que eu coloquei também. E aí eu vou dividir em mechas, tá? Mechas pequenas. E aí o que eu vou fazer? Em cada mechinha eu vou passar creme, mais creme, né? A ponto de todos os fios receberem o creme e vou passar um pouquinho de gel, tá? Nessa parte de baixo. Aí o que a gente vai fazer? Fitagem, gente. Famosa fitagem, tá? Fitagem. Vamos fazer fitas com dedos, ó. Fitas com dedos. Fez a fita? Pega, mexe e amassa. Hum, barulhinho de creme. E aí a gente pega a camisa de algodão e tira o excesso. Pronto. E aí a gente vai fazer isso praticamente no cabelo inteiro, tá? Eu tô parecendo uma música, né? Com esses dois negócios aqui, mas é o que temos para... Ela usa o creme, né? Como vocês viram, mas eu não vou usar porque o meu cabelo tá bem desembaraçado. Eu acho que ela usou pra desembaraçar com os dedos, né? E eu fui com muita seda ao pote e desembaracei com o pente. Então, ela usa os dedos pra fazer a finalização. Ela não usa pente nem escova em nenhuma parte do vídeo, pelo que eu vi, certo? Então, eu vou fazer o que ela fez. Vou separar aqui uma mecha, nem tão grossa, nem tão fina. Vou pegar o creme. E uma coisa que eu percebi é que esse creme não tem textura grossa. O dela tem, né? Que ela falou. Vou pegar o creme, passar em toda a mecha, até eu ver que tá bom, né? De creme. Deixa eu pegar aqui o meu ativador de cachos, já que eu não tenho gel. Vou botar um pouquinho de ativador de cachos. Minha gente, não sei se vai dar certo não isso. Ah, espero que dê, viu? E vou fazer as fitas, minha gente, como ela falou. Ativa, né? Fala aqui com a mão que ela faz. Como eu acho que eu botei creme demais, eu vou tentar aqui tirar o excesso com a camisa e tentar fazer de novo uma fitagemzível, minha gente, porque tá difícil o trem aqui. Eu não tenho o costume de fazer finalização com fitagem, não. Mas vamos lá, vai dar certo. Peguei aqui outra mechinha, né? Pra gente seguir, pra ver se no final dá certo. Aqui o creme, ó. Vou passar muito não. Só um instantinho, porque o outro eu achei que eu passei demais. E agora eu vou pegar o ativador de cachos. Um pouquinho também. Não tão pouco, né? Exagerei um pouquinho. É porque eu tô sentindo, ó. Que tá grudando muito, gente. Não tá ficando uma mechinha fininha. Eu acho que eu tô estranhando, porque no pente fica fininho, né? Mas eu acho que é assim mesmo. Vou deixar aqui, né? Pra ver no final. Lembrando que eu tô passando o creme e o ativador de cachos. Tá certo, gente? Passo o creme e depois eu vou com o ativador de cachos. Nessa parte superior aqui, que é a que mais aparece. Vai enrolando. Não precisa fazer na mecha inteira, entendeu? Só alguns cachinhos aqui que ficam mais aparentes. Ou você pode fazer também o dedoliz nas partes do seu cabelo que você sabe que não vão cachear. Eu passo o dedo assim, ó. Fazendo um zigue-zague pra não ficar marcado. Ó. Que aí, quando o seu cabelo fica seco, dá outro efeito. Outra cara. Como vocês viram, né? Nessa parte da frente do cabelo, ela faz como se fosse um zigue-zague. Bem, quase foi. Pra não ficar reto, né? Eu gostei da ideia. E ela faz também uns dedoliz, né? Na parte superior do cabelo. E nas partes que ela vê que não cacheia. Então, é o que eu vou fazer nessa partezinha aqui, ó. Então, como eu sei que tem algumas partezinhas aqui do meu cabelo que não cacheia. Eu vou fazer um dedoliz, certo? Ela usa bastante creme, viu gente? Então, essas partes brancas do meu cabelo. Vocês relevem. Ela mesma disse. Eu uso bastante creme. Tirar o excesso. E é isso. Vamos lá que tá dando certo. Tchau, tchau, tchau. Olha só, gente. Um lado já foi. Já finalizei todo esse lado, ó. Todo finalizadinho, certo? Fiz dedo liso aqui na frente, como vocês viram. Agora eu vou fazer esse outro lado. Mas eu já vou aparecer com esse lado pronto. Porque senão vai demorar muito o vídeo. E vai ser o mesmo passo que eu fiz desse lado. Eu vou fazer desse lado. Prontinho. Terminei de finalizar o cabelo, né? Fiz a pintagem. Todo o cabelo e nessa parte da frente eu fiz um dedo liso. E tipo, ainda tá muito molhado, né? Tirei bastante o excesso do creme. Porque como vocês viram, ela tira, né? Depois bastante com a blusinha. Aí vou secar, né? Eu vou secar com o difusor. Porque já tá de noite. Tipo, não vai secar, né? Nem tão cedo. E como eu quero terminar esse vídeo ainda hoje. Eu vou secar com o secador, certo? Com a ajuda do difusor. Mas tipo, já está super definidinho. E ainda tá molhado. E agora vamos só ver quando secar, né, minha gente? Olha só, gente. O cabelo dela como ficou. Quando ela terminou de finalizar. O meu ficou praticamente do mesmo jeito. Acho que vai dar certo. Olha o resultado, gente, do cabelo dela. Como ficou perfeito. Será que o meu vai ficar também? Deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam, viu? Ficou lindo o cabelo dela. Perfeito. Gente, então esse foi o resultado. Estou apaixonada por essa finalização. Meu cabelo ficou muito bom, gente. Muito bom mesmo. Como vocês podem ver, né? A misturinha dos dois produtos ficou perfeito. Meu cabelo ficou muito brilhoso. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Mas eu nem hidratei nem nada, gente. Está super brilhoso. Muito macio. Eu estou amando fazer essa misturinha do creme de pentear com o ativador de caixa. Gente, e realmente essa finalização promete muita definição, viu? Como a Graciele Junqueira falou. Ela disse que era uma finalização trabalhosa, que realmente é. Não é uma finalização prática, mas promete muita definição, viu, minha gente? Como ela falou. E realmente, como vocês podem ver, né? Meu cabelo está super definido. Eu só fiz dedo lixo nessa partezinha aqui da frente. Na parte de trás foi as fitagens. E está muito definido, ó. Como vocês podem ver. Sem frizz. Sem frizz. Sem frizz. Sem frizz, minha gente. Eu estou apaixonada. Apaixonada. Amei demais. Façam aí, viu? E ela disse que dura muitos DFT. Eu vou fazer o teste ainda, né? Se vai durar muitos DFT. Mas, pelo que eu estou vendo, realmente vai durar muitos DFT mesmo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Essa foi a finalização. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você já faz esse tipo de finalização, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Me diz aí se você gostou da finalização. Se você vai fazer aí. Me fala que eu quero saber de tudo. Se vocês gostam, gente, desses vídeos de cabelo, deixa aí nos comentários. Para mim saber, poder trazer mais vezes. Estou aceitando ideias de vídeos, certo? Deixa aí, tá bom? Nos comentários. Ideias de vídeos para mim estar trazendo vídeos diferentes aqui no canal. Vai ser muito bom trazer o que vocês gostam de ver, tá certo? E se você gostou, não esquece de deixar o like para me ajudar, certo? Se inscreve se for novo. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.